Foi uma manhã movimentada no Centro de Convivência do Largo da Liberdade. A união da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Esportes e outros parceiros possibilitou a realização de várias atividades. Entre elas, uma aula de jump, onde mulheres e crianças se divertiram. O grande objetivo foi celebrar o Dia Mundial da Saúde com ações preventivas. Uma data importante é onde a gente comemora o Dia Mundial da Saúde. É um dia alusivo para a conscientização da importância de manter o bem-estar físico e mental. Alunos do curso técnico de enfermagem do Colégio Estadual de Pato Branco aferiram pressão. Profissionais da Secretaria de Saúde estavam a postos para vacinação contra a Covid-19 e influenza, além de realizar auriculoterapia. Uma equipe do SESC também marcou presença, repassando orientações sobre prevenção à dengue. Idosos que participam da UNAT, Universidade Aberta à Terceira Idade, foram convidados a participar. A Orani gostou muito dos serviços ofertados. Gostei bastante. Todos os anos eu participo. Quando tenho essas atividades, eu sempre procuro participar. Participar.